Dizem que o violino é um dos instrumentos mais democráticos, porque passeia com desenvoltura entre gêneros distintos, como o country norte-americano, o jazz, o tango argentino, o choro brasileiro, o rock, o pop e, claro, a música de concerto, a música erudita. Já a rabeca, instrumento que deu origem ao violino, é ancestral, de tom mais baixo, tem um timbre fanhoso e tristonho. No Brasil, antes da sanfona, era a rabeca o instrumento melódico das rodas de forró. E é nesse rico universo, desses dois instrumentos, que Vanessa Dourado nos convida para dançar. Olá, eu me chamo Vanessa Dourado, eu sou violinista, rabequeira e compositora, sou neta de negros e indígenas, e estou aqui para contar um pouquinho sobre o que é o projeto Volta da Fogueira. Eu sou formada em violino erudito, tive uma criação musical bastante rígida. E só aos 20 anos, quando eu estava cursando a faculdade, que eu conheci a música popular brasileira. E foi através de uma amiga clarinetista que tocava peixinguinha em casa. Foi aí que despertou uma curiosidade em mim de conhecer um pouco mais sobre esse gênero. E através do choro, eu também conheci outros gêneros, como o baiano e o frevo. O frevo, em especial, me levou até Pernambuco, onde eu pude vivenciar com grandes mestres dessa cultura e encontrar a minha primeira rabeca. Foram 10 anos de estudos, práticas e experimentações do violino na música popular brasileira, o que resultou em composições autorais que eu gravei no meu primeiro disco, o Miro. Como eu nunca deixei de tocar em orquestra, eu transito pelos dois mundos, tanto no popular quanto no erudito. E eu pude perceber nesses anos que, especialmente nas cordas eruditas, há uma carência de informações sobre música popular brasileira. E, por isso, eu trago aqui nesse projeto uma vivência musical chamada O Encontro dos Arcos, onde eu trago a rabeca como um foco pela sua sensibilidade e por ela trazer informações essenciais para o estudo das cordas populares. O Encontro dos Arcos O Encontro dos Arcos O Encontro dos Arcos